O Brasil tem um novo campeão do UFC, o Alexandre Pantoja no peso mosca, que não sei se vocês lembram, mas uma das primeiras coisas que ele disse no microfone do Joe Rogan foi E aí pai, você tá orgulhoso agora? Toda a história do Pantoja com o pai, que é uma história triste, cheia de idas e vindas, você entende, você fica sabendo no documento queixo do Lucas Carrano, que foi ao ar ontem, e na última sexta-feira, programa muito legal, uma pesquisa do cacete feita pelo Carrano, que eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui, pra vocês clicarem e conhecerem, vale muito a pena, beleza? Vamos pra resenha. Uma verdadeira bomba explodiu no mundo do MMA nessa sexta-feira, porque Jamal Hill, campeão até 93kg do UFC, anunciou que rompeu o tendão de Aquiles treinando, e vai passar por cirurgia na próxima segunda-feira. Como se trata de uma lesão complicada, o retorno à academia pode demorar até um ano, então voluntariamente, Hill seguiu o exemplo de Iri Prohasca e abriu mão do cinturão. Pra quem não lembra, o Tcheco era o campeão, mas rompeu os ligamentos do ombro, abdicou do título, e por isso, Glover Teixeira e o próprio Jamal Hill disputaram o cinturão vago no Rio de Janeiro. Iri se solidarizou imediatamente no Twitter, abre aspas. Sinto muito, eu realmente estava animado com a nossa luta, obrigado por soltar o título. Antes de mais nada, o gesto bacana e sem vaidade de não travar a divisão, deixar a competição fluir, felizmente, está virando hábito. A grande questão passa a ser, e agora, com o Hill fora da jogada, como o Dana White vai resolver esse quebra-cabeça? Na minha cabeça, tudo vai depender de a quantas anda a recuperação do menino Iri Prohasca, porque a situação, mesmo antes da lesão do Hill, não era das mais animadoras. O americano mesmo vinha chiando, que era uma barbaridade que não queria esperar mais, pedia pra Dana White apresentar o próximo da fila. Notem que a gente já tem luta anunciada pro pay-per-view de novembro, e nada do retorno do Iri Prohasca. Então, como ainda se trata de um mistério, vou deixar aqui três cenários, três hipóteses. Hipótese número um, e a menos provável. Se o tcheco, que estava com o cinturão antes de tudo isso, puder lutar no dia 21 de outubro, faz ele versus Magomed Akalaev, o número 2 do ranking. O casamento seria em Abu Dhabi, como evento do Islam Mahashev, dando a possibilidade do público local, de repente, festejar mais um campeão muçulmano. Não há esforçação de barra. O Akalaev vem de nove vitórias e um empate contestável numa luta que eu achei que ele venceu. Então, não é um tirelshot absurdo. Agora, a segunda opção é se o Iri só puder voltar a lutar em dezembro. Aí já dá pra fazer ele contra o vencedor de Blachowicz versus Poitain, que lutam agora no dia 29 de julho. A terceira opção é o ProRasca, como sugerem alguns boatos, segue com problemas no ombro. A fisioterapia não está resolvendo tanto e não dá pra contar com o cara em 2023. Aí acelera a procissão e já faz Blachowicz versus Poitain pelo cinturão vago daqui a duas semanas, com o vencedor enfrentando Magomed Akalaev no último pay-per-view do ano. Sendo assim, em 2024 já abriria com dois tirelshots reservados, né? O Iri ProRasca no primeiro semestre e o Jamal Hill no segundo semestre. O mais bizarro de toda essa história é a sorte, a energia kármica do Poitain, que disputou um cinturão depois de três lutas no UFC, e pode disputar o segundo virando duplo campeão na sexta. Seria algo absolutamente inédito na história da empresa. Nem o Brock Lesnar, que já chegou sendo um fenômeno de popularidade nos Estados Unidos, teve esse tipo de oportunidade. Imagina só o cabra dizer, Bom, eu tô 5-1 no UFC e já sou o nono duplo campeão da história. Ou eu tô 4-2 e já disputei cinturões em duas categorias. Realmente bizarro, mas olha só a sucessão de eventos. Desde que o John Jones abandonou o barco, o cinturão pulou de mão em mão. Blachowicz, Glover, Iri e Hall, com os dois últimos contraindo lesões graves com mais de um ano de recuperação, o segundo se aposentou e o primeiro ainda tem mais 40 anos. Tem gente que acha o absurdo o Poitain ter subido de peso. Queria o cara lá, perdendo 20% da massa corporal pra alcançar os 84 quilos. E batendo cabeça com o top 5 pra conseguir uma outra luta com a DeSânia, enquanto existe toda essa avenida escancarada pra ele. E digo mais, a essa altura do campeonato, o menino malhadinho, que optou por subir pro peso pesado pra chegar mais rápido no cinturão, deve tá coçando a cabeça. Porque oportunidade com 93 quilos não tá faltando. De uma forma ou de outra, mesmo se o Poitain não disputar o cinturão agora de cara em julho, dada a situação, se vencer o polonês, ele tá com o tireo shot garantido. Indiscutível. Coisa que não era antes da lesão do Jamal Hill, porque ainda tinha o Ankalaev na fita, forçando talvez o Poitain a fazer outra rodada. Enfim, a luta co-principal do UFC 291 acaba de ganhar um peso, um tempero todo especial. E, pessoal, hoje tem mais um Fight Night direto de Las Vegas com promoção da Stake. Sim, não é um evento numerado, mas rola aquela promoção especial pra luta principal Holly Holm versus Maíra Bueno, a brasileira. Você tem que apostar em vitória simples em uma das duas. Se você apostar em vitória simples da Holly Holm e ela nocautear no primeiro round, você dobra as odds. Se você apostar em vitória simples da brasileira e ela finalizar no primeiro round, também dobra as suas odds. Isso até 500 reais. Claro, você precisa ter se cadastrado com o código promocional sexto round, tudo junto, em letra minúscula, e precisa ter um documento válido, ou passaporte válido, ou CNH válida, ou identidade emitida nos últimos 10 anos, um desses três, pra retirar a sua grana. As odds de momento são Holly Holm paga 1.56 em caso de vitória e a Maíra Bueno paga 2.44. Quem quiser aproveitar as odds de momento e essa promoção, vai lá na Stake, que é o link pra Stake. Eu vou deixar no Instagram do Sexto Round, Sexto Round MMA, porque vocês sabem que aqui é meio complicado. E vou falar também a promoção com mais detalhes lá nos stories e também fazer o reel da prévia do evento. Beleza, pessoal? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like que ajuda bastante a gente, e não perde, claro, o documento queixo sobre o Alexandre Pantodio, a história dele com o pai. A história é triste, mas é importante pra gente conhecer esse campeão brasileiro. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos e até amanhã.